A Prefeitura de Teresina começa a intensificar a limpeza de galerias e também córregos, de modo, inclusive, a evitar alagamentos na cidade. Isso na Zona Leste, equipes já têm reforçado, inclusive, os serviços. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Bruna Leão. Acompanhe comigo, por favor. Todos os anos, o período chuvoso causa transtornos para a população. São ruas alagadas e bueiros entupidos. E a previsão é de mais chuva pela frente. O estado do Piauí tem vivenciado uma fase de veranico nos últimos dias. E isso é provocado pelo distanciamento do chamado canal de umidade. Ou seja, a circulação do ar que transporta a umidade do Atlântico para o interior do Nordeste. E favorece a formação das instabilidades ou chuvas. Porém, esse cenário tende a mudar. Ele é muito comum da passagem da chamada pré-estação, que é esse período em que as chuvas são mais esporádicas e provocadas pela umidade amazônica ou do Atlântico Sul, para a chegada da estação, quando a umidade é movimentada do Atlântico Tropical, do nosso mar, para o interior do Nordeste. Essa fase deve se iniciar agora a partir da segunda quinzena de dezembro, com uma aproximação ainda bem lenta, bem tímida, da zona de convergência intertropical. Justamente na intenção de evitar esses problemas causados pelas chuvas, que a Saad Leste tem realizado limpezas preventivas em pontos estratégicos da zona leste da capital, uma das regiões mais atingidas. A gente faz a limpeza preventiva com retirada de materiais jogados de forma irregular, com remoção de todo esse material e também com máquinas que fazem a questão da desobstrução e aprofundamento desses canais. Nós estamos na expectativa de um período chuvoso bastante volumoso, então a gente já iniciou antecipadamente todo esse trabalho, para poder garantir que a gente não tenha problema de alargamento. É importante lembrar que esse trabalho muitas vezes acaba sendo em vão, porque a própria população joga lixo de forma irregular e acaba obstruindo a passagem da água. A gente ainda vê muito da parte dos munícipes fazendo descarte de forma irregular nesses locais. Então, assim, esses canais, eles são naturalmente usados para a água, tanto da água servida como da água das chuvas. Mas, infelizmente, muita gente ainda faz obras em suas residências, poda de árvores, móveis velhos e jogam nesses locais obstruindo e causando transtorno. Muitos dos alagamentos que a gente ainda tem em Teresina, às vezes, são justamente por esse tipo de prática irregular. Então, a gente aproveita o espaço e pede à população que nos ajude, não jogando esse material nesses locais. Procure os pontos de recolhimento de resíduos, que a Prefeitura tem mais de 39 espalhados na cidade, que são os chamados PRR. Lá você pode fazer esse descarte irregular.